Ele tem nervo, tem músculo, tem todas as estruturas que tem no seu corpo. A gente costuma achar que não tem. A gente nem sabe direito o que tem no olho, né? Ninguém nunca conta pra gente. O médico às vezes tem esse olho aqui de enfeite lá no consultório, mas nunca abre pra gente pra explicar o problema que a gente tem. Nunca mostra pra gente o que acontece. Mas aqui a gente tem músculos, ó. E quando a gente trabalha essa musculatura, a gente muda o formato do olho. E a gente vai chegar no passo do EJ pra falar dessa musculatura, que tem tudo a ver com ela. Quando a gente muda o formato do olho, a gente aumenta ou diminui o grau. Então você pode sim diminuir o grau, então, o pessoal da miopia, hipermetropia, presbiopia vista cansada, astigmatismo também, o grau é completamente mutável. Ele muda o tempo inteiro. E ele não precisa mudar só pra pior. Ele só vai mudar pra pior se você não tratar da causa. Se você só ficar aumentando o grau do óculos a cada dia, e aí vem consequências piores pela frente. Mas se você cuida da causa, o grau diminui. A mesma coisa aqui dentro. Olha, eu vou abrir aqui minha maquiatismo que eu ando. Aqui você tem estruturas que se modificam o tempo inteiro. Por exemplo, a sua córnea, que é a primeira camada do seu olho. Totalmente flexível. E ela é renovável, cada 7 a 10 dias ela tem uma camada nova, pra vocês terem ideia. Então quem tem astigmatismo, quem tem ceratocone, quem tem ceratite, quem tem distrofia de fugos, edema na córnea, tudo isso pode ser resolvido com exercícios. No curso do Toreo Gea tem um programa pra cada tipo de doença lá, depois eu vou mostrar pra vocês. Exatamente pra trabalhar essa região aqui, porque ela é completamente flexível. Aqui dentro, olha o que a gente tem. A íris, que é músculo, que movimenta a sua pupila. Então a gente faz musculação aqui pra essa região, nós vamos falar mais disso daqui a pouco. A gente movimenta os líquidos aqui dentro. Então pra quem tem glaucoma, por exemplo, pressão alta. Pra quem tem sensibilidade à luz, midriase paralítica, por exemplo. Esses exercícios são fantásticos, vocês vão trabalhar a musculatura que tem aqui, você já tem aí dentro do seu olho. O cristalino, que é a lente natural do nosso olho, é aqui onde dá, por exemplo, a catarata. Por quê? Porque a gente só olha perto, a gente não olha longe. A gente fica o tempo inteiro em computador, em sala fechada. Ela tá ligada nesses musculinhos aqui, que chamam músculos ciliares. Então se a gente faz uma musculação desses músculos aqui, a gente movimenta essa lente. E essa lente aqui, o cristalino, ela dissolve os resíduos. Pra quem já fez a cirurgia de catarata, também é ótimo. Mesmo que você tenha cristalino artificial, porque você vai trabalhar também essa musculatura e outras que eu vou mostrar aqui. O vítreo, gente, essa geleinha do olho, onde tem mosca volante, descolamento de vítreo, tudo isso tem um programa lindo de exercícios pra você seguir, de relaxamento pra você melhorar essa estrutura. Porque é uma estrutura que é um gelzinho, que é colado aqui. Então se você relaxa, você consegue assentar esses resíduos também, melhorar essa estrutura. E se a gente chegar aqui no finalzinho, a gente chega na retina. Na retina que é a vida do seu olho. É onde tem sangue, é onde tem circulação, é onde tem as células que recebem a luz. Quando a gente dá estímulo com luzes no escuro, quando a gente trabalha a visão periférica, ampliando a visão periférica, a gente tá dando vida a essa região. Então, problemas como descolamento de retina, retinose pigmentar, diabetes, sangramentos, edemas, edemas de mácula, degeneração macular, buraco de mácula, membrana epiretiniana, degeneração miópica, uveítes, né? Tudo isso a gente consegue, sim, trabalhar muito com exercícios naturais, porque a gente tá trabalhando essa estrutura aqui. Sequelas de toxoplasmose, sequelas de AVC, síndromes raras, doença de staggat, por exemplo, qualquer problema que a gente tem, distrofia de cones, aqui na retina, ele realmente é muito eficaz, porque trabalha essa vida. E o que tem aqui atrás? Nervo óptico. Nervo óptico, como qualquer outra parte do seu corpo, que pode se regenerar, sim. Então, atrofias de nervo ópticos, sequelas AVC, sequelas pós-tepis, ou pós-tumores que apertam o nervo óptico. A gente tem casos lindos de A1s, que tiveram melhoras, mesmo médicos falando pra elas, porque nunca mais elas iam enxergar. Angliopia, né? Vista que é o olho preguiçoso, que não é preguiçoso nem nada, é só você estimular que ele responde. Tantos casos de melhora, melhoras de nistagmo, melhoras até de pessoas que sofreram acidentes, tiveram algumas lesões parciais do nervo óptico. E essa estrutura aqui é maravilhosa. Maravilhosa. E é por isso que ela pode se regenerar. Se eu não falei o nome da sua doença aqui, fica muito tranquilo. Porque se você tem um ou dois olhos e enxerga ao menos vultos, ou tem pelo menos sensação luminosa, então você pode melhorar a sua visão, é completamente possível melhorar a sua visão. É só você colocar em prática o método certo, da forma certa, na sequência correta.